E uma grande explosão assustou moradores no interior de São Paulo. Quem traz as informações é o Fernando Martins. As autoridades de Rio Claro, no interior de São Paulo, buscam entender o que levou o caminhão a explodir em um posto de combustíveis na rodovia Washington Luís, a SP-310. Segundo a Guarda Municipal, duas pessoas foram socorridas com ferimentos graves, entre elas o motorista do caminhão. Ambos passaram por cirurgia na Santa Casa local. Outras vítimas inalaram fumaça e tiveram queimaduras graves. O acidente aconteceu no início da noite de ontem no posto confiante. Boa parte da cidade ouviu as explosões. Os impactos, como vidros quebrados, foram registrados em um raio de 15 quilômetros. Uma passarela sobre a rodovia, que fica em frente ao posto, foi danificada. As autoridades suspeitam que o caminhão estivesse carregado com combustível e o deslocamento de ar causado pelas explosões deixou o rastro de destruição no posto, no restaurante do local e em casas vizinhas. Oito viaturas dos bombeiros foram empenhadas na ação e ambulâncias do SAMU socorreram as vítimas.